Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez canal Russia Magic e dessa vez galera vindo aqui fazer um negócio que eu já não faço há muito tempo que é essa maravilha aqui no canal que eu não faço há muito tempo que é a nossa brincadeirinha com os chefes da cidade do céu mas na real é só para fazer plano de fundo porque na real o que eu vim falar aqui hoje é agora a gente está com um grupo no discord e nesse grupo do discord galera eu pretendo às vezes chamar um ou outros porra é para a gente quando fizer live nossa olha a besteira que eu fiz mano eu joguei a ultimate onde eu não devia joguei a ultimate quando eu não devia de novo eu errei a ultimate que beleza estava fazendo caquinha mas então lá no discord eu pretendo trabalhar da seguinte forma a gente a gente pode em algumas lives eu chamar vocês para participarem da live por voz então assim o discord ele funciona como se fosse um skype só que não tem vídeo né e tem os grupos de discussão então eu fiz uma subdivisão lá pra gente ficar com um grupo de todos os canais ao qual faço parte tipo a Clash of Clans, Clash Royale, Magic Rush, Ragnarok e assim eu sei que tem a galera que é mais atentada e aí fica querendo postar putaria também eu vou criar um grupo lá uma divisão para que vocês possam também se divertir falando putaria lá então também e aí como eu vou criar uma divisão para isso eu espero que não apareça nas outras divisões e aí vocês se divirtam lá do jeito que vocês quiserem e dentro de cada tópico a gente faz as discussões dentro de cada um dos tópicos claro tem o tópico geral o tópico geral é para debater coisas gerais mesmo pode ser sobre cada um dos jogos também desde que vocês não coloquem putaria putaria vai ter um espaço exclusivo para ela certo e então assim queria chamar vocês ao Discord justamente por conta disso porque a gente vai começar a em algumas lives quando a gente fizer algumas lives a gente poder chegar e falar hoje vou bater papo com tal inscrito na live coisa tal e a gente resolver a gente poder bater papo trocar ideia aí a pessoa pode sugerir alguma coisa para fazer também tudo mais para dar mais espaço a vocês certo então espero que vocês gostem aí dessa novidade mais uma coisa para promover interação com vocês e o link vai estar na descrição então assim a partir de agora devo divulgar mais o link do Discord do que o nosso grupo no WhatsApp apesar do grupo do WhatsApp está cheio para caramba eu prefiro o Discord justamente por a gente ter mais ferramentas no Discord do que no WhatsApp né ter colocado gridlock aqui não foi uma boa não então assim eu realmente espero que vocês curtam eu já não sei lá o pessoal do WhatsApp e alguns falaram que tem o Discord que vão entrar no grupo pois tá eu tô esperando então a galera lá e espero que vocês curtam espero realmente que vocês curtam aí o mais uma forma da gente poder interagir lá e assim o Discord se eu não tô enganado tem o aplicativo para o celular também então você consegue usar pelo computador e pelo celular e isso fica bacana se eu não me engano 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 acho que tem para o celular também tá isso eu basicamente eu tinha que falar isso com vocês né e o pessoal tem perguntado aí como é que como é que tá o Watson se eu não vou começar a jogar com ele na arena calma galera calma que o Watson ainda tá em processo de evolução eu acredito que quarta-feira eu acredito que quarta-feira o Watson já vai estar no laranja mais três eu tô evoluindo sim galera eu tô evoluindo mas eu tenho dois despertares para trazer para vocês eu tô despertando o Leon e tô despertando o eu tô despertando o Sebastião né que chegou despertar dele agora né então tô despertando os dois para trazer para vocês o Leon eu tô com 26 peças o Sebastião eu tô com 15 então os dois vão sair essa semana ainda fiquem tranquilos que eu vou trazer para vocês aí também mas o Watson o que sobra de de comida eu tenho investido pesado no Watson gente então não se preocupem e eu prometi eu vou cumprir até agora não faltei com vocês com isso falando em não ter faltado com vocês quarta-feira é tem a live que a gente vai fazer o sorteio do gift card de 30 reais né e aí eu queria saber com vocês é porque assim eu tava pensando em fazer tipo uma disputa é já que a gente não tem que promover um jogador contra o outro coisa tal fazer um sistema pvp aqui porque cada um é de um servidor é quem paga leva mais leva mais vantagem essas paradas para a gente não ficar um negócio desequilibrado eu resolvi pensar o seguinte bom a gente tem as batalhas que a que a elex coloca logo como batalhas incríveis né e aí eu pensei assim durante a live eu chego e falo pra galera digam por exemplo chego aqui incrível aí eu chego e falo antes de eu abrir isso aqui para o pessoal não olhar as posições eu chego e falo vou pegar as três primeiras lutas e vocês vão me dizer se é a direita ou se é a esquerda que vai ganhar aí eu vou anotando a resposta de cada um quem acertava ganhando pontinhos e aí ó por exemplo chegou lá o cara falou ah vai ganhar o da esquerda aí a gente vai ver se o Meliodas vai ganhar ou se o Boica vai ganhar se o Meliodas ganhar o cara ganhou o pontinho se o Meliodas perder ele não ganha o pontinho mas alguém que respondeu que o Boica ia ganhar leva os pontinhos e assim vai ó aí a gente bota as batalhazinhas eu pensei em fazer dessa forma eu não sei se agrada a vocês só pra gente fingir que tem um sistema de disputa pra não ficar igual sempre né eu abrindo lá e botando em ó o Boica ganhou então o cara que escolheu o Meliodas ele não levaria a luta é então assim só pra ter um um viés de de disputa não ficar sendo sorteio sempre porque lá no bonde do dom esse esse próximo fim de semana no sábado vai ter a fase final do mata-mata é o mata-mata né de um torneio valendo um gift card de 30 reais pra eles também mas a gente fez mod de seletiva e tudo mais então eu queria trazer alguma coisa assim que pudesse pelo menos dar um pouquinho mais de interação não ficar só naquela de sortear né e aí mas digam aí nos comentários o que vocês acham se vale a pena desse jeito ou deem ideias outras ideias de como fazer um competitivo que a gente já fez aqui competitivo de perguntas e respostas sobre o jogo sobre o canal mas o pessoal que é mais novo no canal se sentiu desvalorizado então eu queria saber aí deem ideias pra gente conseguir fazer na quarta-feira alguma coisa que não seja só aquele sorteiozinho de sempre que a gente sempre fez né é isso galera agora sim eu vou ficando por aqui mas amanhã terça-feira ainda tem mais um vídeo aí pra vocês amanhã sim eu trago um pouco mais do Watson tá hoje eu só falei por alto mas amanhã eu trago mais do Watson aí pra vocês pra gente poder eu mostro como é que tá a evolução do Watson certo? então é isso eu vou partir nessa valeu aí abraços a todos eu fui tchau